E aí povo lindo desse Instagram, Instagram é louca, desse YouTube, como vocês estão? Finalmente o tour pelo closet que vocês tanto queriam ver, agora que a gente já tá aqui faz o que? Duas semanas, que as coisas tão começando a entrar no eixo, que eu arrumei as roupas, as coisas. Vou mostrar pra vocês como que eu tô organizando o closet por enquanto. Vocês vão ver que nem tudo tá aqui. Antes, vou mostrar pra vocês a localização do closet, né bebês? Aqui é o housing do... Olha como que tá, gente, tá cheio de coisa. Cheio de coisa. Aqui é o hall do quarto. Aí ó, no momento tá assim, a gente tá sem... Como que fala? Sem a cama, né? A gente precisa esperar chegar a cama que vai chegar. O Bob arrumou a cama, inclusive, olha como ele arruma perfeitamente bem. Temos uma caixa aqui que o Manuel dorme, um gatinho dormindo ali. Né, bicho? Ai meu Deus, que sono bom. E aqui a gente tem essas cômodas que eu guardo pijamas. Deixa eu só mostrar pra vocês. E elas vão servir de decoração. A bichinha tá empanturrada, né? Que pijama de frio ocupa bastante espaço. Então eu tô guardando aqui, ó. Algumas roupas que eu uso pra ficar em casa. E aí aqui essa parte a gente pretende decorar. Ali falta uma televisão. E aqui o closet. Eu já mostrei pra vocês num tour que a porta dele é essa porta camarão, né? Eu gosto bastante porque aí a gente não perde espaço, né? Tipo, quando a porta abrir, ela fica tudo pra fora. Eu acho essa porta maravilhosa. Então aqui é o closet. O closet. Ele é um pouco escuro, eu acho. Em comparação com o resto da casa. Porque olha o hall aqui, gente. A claridade desse ambiente. Aí você entra no closet, ele é um pouco escuro. A luminária dele, ó. É bem fraquinha. Eu quero colocar um trilho assim, com bastante luz aqui. Então é um projeto futuro. E aqui temos o espelho que também é provisório. Aqui, ó. A gente tem todo esse espaço que eu pretendo colocar o espelhão. Ou talvez um espelho no meio assim, grandão. E aqui um banquinho pra você colocar sapato. Não sei ainda, né? Preciso de auxiliares. Auxiliares. Preciso de arquiteto pra ver essa parte. Porque a gente tá vendo primeiro lá embaixo, né? Uma coisa de cada vez. Pelo amor de Deus. Meu sozinho, zinheirinho. Vou começar aqui pelo fundo. Aqui, vocês vão ver, gente. Que 99% do closet é meu. Isso eu já sabia que ia acontecer. Porque eu tenho muito mais roupa que eu gostava. Aqui eu coloquei as minhas calças. Acho que dessa forma vocês conseguem ver. Aqui são as calças. Eu coloquei nesse cabideiro assim. Porque como calça é um negócio comprido. Precisava desse espação aqui. Senão elas iam ficar tudo assim, né? Então, ó. Tem bastante calça aqui colorida. Não tanta, na verdade, né? Não tem muita coisa colorida. Vocês estão percebendo que a minha cor preferida são esses tons aqui, ó. Tons neutros. Então, eu tenho bastante calça nesse tom, ó. Tons neutrinho, bege. Tons de laranja. Bem outonal. Porque tá na minha cartela. E eu acho que eu fico muito mais bonita com essas coisas. Esses cabides aqui salvaram a minha vida. Eu não paguei caro. E eu parei de ficar usando essas calças dobradas. Eu prefiro usar elas no cabide. Porque elas são calças mais finas. Ele vem desmontadinho, ó. Quer ver? É super fácil. Ele vem assim. É um kit. Posso até deixar o link pra vocês. E aí, você só encaixa assim, ó. E aí, você pendura. Eu me apeguei tanto a essa calça aqui que eu tenho quatro cores dela. Eu tenho essa lilás. Eu tenho essa rosa clara. Eu tenho a vermelha. E tenho uma preta. Eu sou exagerada, né? Eu sou essa pessoa exagerada. Eu usava muito quando tinha evento, né? Mas, gente, tá o quê? Quanto tempo na quarentena? Nunca mais teve evento. Aí, aqui embaixo, ó. Deixa eu virar aqui. Aqui, bem aqui, eu tô guardando os shorts e as saias. E no mesmo cabide que eu falei pra vocês. Gente, facilitou muito a minha vida. Eu tenho essa saia aqui que eu comprei na Bass. Maravilhosa. Mas, ela ficou tão apertada. Só que, tipo, eu comprei e não consegui usar. Tô com dó, sabe? De me desfazer dela agora. Mas, logo mais, eu vou me desfazer. Ó, então elas ficam aqui. Tá vendo como fica organizadinho? Eu tento separar por estilo, ó. Tá vendo? Coisa preta, coisa jeans. Coisa com estampa, xadrez. E embaixo, eu guardo uns sapatos ali. Talvez muitos. Mas, são sapatos que eu uso muito pouco. Os que eu uso mais, vocês vão ver onde eu tô guardando. Aqui, eu pendurei essa bolsa da Petit Jolie. Gente, deixa eu dar uma dica pra vocês. Eu amo as coisas da Petit Jolie porque eles têm muito design. Todas essas bolsas que eu tenho deles são mega espaçosas. Super legal, né? E agora, que daqui a pouco tá entrando o verão. Ó, eu coloco esses enchimentos aqui pra ela ficar assim. É uma dica, tá? Pra você que quer guardar bolsa com espaço e não quer que ela deforme. Coloca coisa dentro dela. Não tem problema. Aí, você mantém ela cheinha sempre. Olha o tamanho disso, gente. Ela é enorme. Aí, ela vem com esse frufruzinho aqui, esse lencinho. Fica a coisa mais linda. Algo muito legal também, que eu queria falar pra vocês, é que elas duram uma eternidade. Porque esse material aqui, gente, ele é super resistente. Não é um material que você vai guardar, por exemplo, um couro fake. E daqui a algum tempo, vai começar a descascar, sabe? Você não tem esse problema com as coisas da Petit Jolie. Eu acho que a qualidade é muito boa. Inclusive, eu tô usando só esse chinelinho aqui o tempo todo. E vocês me perguntam lá nos stories de onde que é a da Petit Jolie, ó. Tô viciada nele. E tão viciada que quando a gente vai sair, eu nem tiro ele do pé. Eu uso ele em casa pra sair. Porque ele é tão prático. Eu já tô com ele no pé, vai com tudo, sabe? E aí, eu fico com ele mesmo. E desse mesmo chinelo tem várias estampas. É muito legal. E aí, eu deixei até aqui pra mostrar pra vocês que todas as bolsas da Petit Jolie, eles vêm com esse saco pra você guardar. Caso você queira transportar, ou você que é uma pessoa caprichosa, zelosa pelas suas coisas, guarda num saquinho, que aí você mantém ele bem, bem bonitinho. Bom, aí aqui, ó, em cima, tá vendo? Deixa eu só localizar vocês. Estamos contra a luz, né? Parabéns. Ó. Só pra vocês terem uma noção da dimensão do closet. Aí aqui, bem desse lado, eu coloquei camisas. Tanto de manga comprida, quanto de manga curta. Então, a gente tem bastante camisa, ó, camisa jeans, camisa, 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 estampa. Isso porque eu tirei várias, eu tinha várias que eu não usava. Muita coisa que faz tempo que eu não uso, né? E aqui embaixo, eu tenho blusinhas. Essa blusa aqui, eu não sei porque tá aqui, porque a blusa de fio nem devia estar aqui. Algumas eu guardo no cabide, porque às vezes eu esqueço que eu tenho elas. Essa daqui, eu poderia guardar ela dobrada, só que tem roupas que eu faço questão de deixar no cabide pra lembrar que eu tenho. Porque, gente, quando as coisas ficam escondidas, a gente esquece que a gente tem. Principalmente, a gente acaba usando só aquilo que a gente é muito apegado, sabe? Todo mundo tem uma roupa preferida, todo mundo. Então, eu deixo essas roupas assim, que dá pra dobrar na gaveta, mas eu deixo no cabide. Ó, e eu também tento separar tudo por cor, tá vendo? A gente tem esse nicho aqui, ó, que ainda não guardei as coisas. Sobrou espaço, porque na verdade a gente tá guardando os edredons e essas coisas de cama no quarto de hóspedes. Porque fica mais fácil, porque aqui é muito alto. A gente planeja ter uma escadinha, sabe? E aqui são as gavetas que vocês vão falar. Mas, Gabi, essas gavetas servem pra guardar sapato? O que você tá guardando roupa aí? Pois é. Eu preferi fazer desse jeito. E, ó, eu tô muito mais neutra em cores. Essas são as roupas que eu mais tô usando. Que nem essa blusinha que vocês estão vendo, tá vendo? Esse aqui, ó. É o mesmo cropped desse verde, desse branco. Aí, esses daqui também são os mesmos modelos, só que em outros tons. Aqui é tudo top, top cropped. E blusa de gola, ó. Que eu amo essas blusas de gola assim. Verde, bege, branco e preto. Tô nessa vibe. Então, eu coloquei elas aqui dobradas assim. Aqui, a gente tem algumas camisetas. Gente, eu gosto de guardar assim, porque é muito mais fácil de eu visualizar. Então, a gente tem t-shirt, algumas blusinhas. Blusinha de botão e coletes, que eu guardei assim. Aqui mais t-shirt, que ela tá até meio amassada, né? E aqui uma gaveta especial. Com coisas de verão. Eu guardei aqui, porque eu quis fazer essa gaveta de coisas de verão. Essas são as blinks da Petit Jolim. Inclusive, eu até fiz um post sobre elas lá no Instagram. Gente, elas são surreais de confortáveis. Sem contar que elas são lindas. É uma blink, é uma papete. Que assim, quem não gosta de papete vai gostar. Vou até botar no pé pra vocês verem. Ela fica tão encaixadinha no pé. É diferente, não sei explicar. E olha que eu tenho outras papetes. Essa pra mim é uma das mais confortáveis. Aí você puxa aqui e prende. Ó. Essa é a lilás. Tem a azul. E tem essa laranja numa pegada mais neon. Isso aqui também é novidade, gente. Na pegada geométrica. Ó, tá vendo? Ele tem esse lance geométrico aqui. Aqui foram as... Eu coloquei as bolsas da Petit Jolie. Que são as bolsas que eu mais gosto. Não preciso nem explicar porquê, né? Porque elas são maravilhosas. Olha essa daqui, ó. E essas bolsas, elas estão super em alta. Aqui elas são mais larguinhas. Elas seguem esse negócio reto. Como se fosse uma carteira. É uma carteira grandona. E ela tem a salsa mais curtinha, ó. Que tem o dourado aqui geométrico. E ela é assim. E ó, tem muito espaço. E eu guardo com enchimento. Justamente pra manter ela sempre bonitinha. Isso aqui é uma dica, gente. Pra vocês evitarem que os sapatos e bolsas de vocês deformem. Principalmente de botas. Essas coisas. Então eu guardo essas coisas que eu venho. E guardo aqui. Até pra ficar bonito no closet, né? E aí ela combina com quem? Com essa rasteirinha. Aí você pode fazer o conjuntinho. E nada disso é pesado. É tudo muito leve. E aí eu tenho essa bolsa. Que eu mostrei pra vocês no mês passado. E essa também. Ai, olha a cor dela, gente. Ela é muito linda. Ela tem esse detalhe aqui. Que é mais como uma decoração. Ó. Eu também guardo com enchimento. Pra deixar ela bonitinha. Só que ela tem essa alcinha aqui, ó. Deixa eu mostrar no espelho pra vocês. Essa alcinha aqui é regulável. Eu vou aproveitar e dizer que eu tenho cupom de desconto na Petit Jolie. O meu cupom, ele vale pra qualquer produto. Bolsa, sapato. Qualquer coisa que você quiser comprar lá no site deles. É Gabi PJ. Aí aqui a gente tem mais gavetas. Ah, eu não mostrei. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vou botar vocês aqui. Aqui atrás eu tenho os meus vestidos. Eu coloquei algumas coisas da Shein. Que coisa linda. Lindíssimo, né? Ele é tão macio. Parece que ele é pesado, mas ele não é. Ele é uma delicinha. Não tem onde usar ainda. Tô pensando até em pegar outro desse de brilho de outra cor. Tipo, uma coisa rosa assim. Vai ficar lindo aonde? No meu closet. No closet. Eu também guardo esse vestido aqui, ó. Só que eu deixo ele... O quê? Dobrado. Porque ele é gigantesco. Olha o tamanho disso aqui. Quando eu vou usar? No Halloween? Pra me vestir de bruxa princesa? Pode ser, né, bicho? Então aqui ficam os vestidos. E vocês... Vendo aqui, ó. Essa parte do closet. Aqui. Tá vendo? Ele tem esse espaço. Que o Bob guarda os sapatos dele lá embaixo. Bob. Eu uso o closet todo. Ele guarda só ali. E aqui tem outra parte que eu guardo outras coisas. Que são os vestidos mais curtos. Que não precisam de tanto espaço, né? Aí logo abaixo dessas roupas. Tem gavetas. Que eu guardo. Os meus cardigans. Tcharam! Novidade nas cores. Preto, bege, branco. Certo, meninos? Esses cardigans são deliciosos. Eu amo cardigans. Se eu tivesse uma loja de roupa. Teríamos cardigan. Teríamos cropped. E tudo nessas cores neutras. Aí aqui tem mais cardigans. Ó. Tá vendo? Bastante cor neutra. Tem cinza, branco. Tem mais bege. Tem rosa clara, um amarelinho. Aqui. Nossa senhora. Tem bastante cardigan. Esse daqui é um vestido. Ele é um de tricô. E aí eu não guardo ele no cabide, né? Porque tricô no cabide deforma. Então eu dobrei ele aqui. Tem mais blusinho de frio. E isso daqui é conjuntinho de moletom. E aqui embaixo eu guardei cintos, ó. Deixei esse negocinho de cintos aqui. E ainda tem espaço pra guardar mais uma coisa. Aqui desse lado tem os meus perfumes. Que já tá bagunçado, né? Deixa eu só organizar. Gente. O meu perfume da vida. É esse aqui, ó. Mas ele é um perfume que só vai no inverno. Porque ele é muito característico. Quando eu uso ele, as pessoas falam dele. Porque ele tem um cheiro muito único. É o Insolence da Guerlain. Eu tenho uma história com esse perfume. Depois eu conto pra vocês. Eu acho que eu já contei, inclusive. Eu gosto muito dele. E pra usar no verão, eu gosto desses assim mais levinhos. Esse daqui é o... Esqueci, cara. Mas ele não foi caro. Foi tipo 70 reais. Esse daqui também no verão eu gosto muito. Porque ele parece o Calvin Klein. Insensatez do Boticário. Esse daqui também eu amo. Que é o Amor Amor da Cacharel, ó. Então aqui ficam os meus perfumes. Eu guardo alguns na caixa ainda. Porque eu tenho apego. Tem coisas bagunçadas aqui. E esse aqui, pelo amor de Deus. Esse perfume é surreal. Ele tá no meu top 3. Ele fica em segundo lugar depois do Insolence. Ele é muito bom. Aqui, meu perfume. Perfume do Bob. Aí esse daqui foi um recebido. Esse aqui foi um recebido. E o resto que ele comprou. Esses são os perfumes dele. Aqui, minha gaveta de calcinha. Não precisa abrir, né, gente? Isso aqui é o quê? Aqui ficam as minhas calças jeans. Eu guardo elas dobradas. Aqui eu coloco algumas blusas de moletom também. Que eu gosto muito. E aqui embaixo, nada. É uma roupa que eu botei aqui. Que tem que botar pra lavar. Essa aqui que ela tá fazendo ali. Tudo isso aqui que vocês viram é meu. Mas onde que o Bob guarda as coisas dele? O Bob, ele tem um cabide. Que é este. No cabide dele, ele guarda tudo. Camisa. Camisa de manga curta. Jaqueta. Blusa de frio. Esse é o Bob do Bob. O meu fica tudo aqui, ó. Espalhado. Inclusive, minhas jaquetas nem estão aqui. Estão lá no quarto de hóspedes. Deu pra vocês terem noção de como que ele é. Porque agora eu tô gravando aqui também. Eu tô gravando lá pro Instagram. Aqui pro canal, dentro do closet. Porque eu acho muito gostoso esse lugar. É muito confortável. Lembra de usar meu cupom se você for comprar alguma coisa da Petit Jolie. Que é HBPJ. Eu vou deixar o link das coisas que eu mencionei aqui pra vocês. Um beijo. E até mais. Tchau! 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 Tchau!